Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui... Qual o nome da cidade? Naharia. Naharia. É Israel. Norte. Norte de Israel. Quase com fronteira com... Líbano. Com Líbano, né? É um litoral. Esse aqui é o meu amigo Eric. Eu encontrei ele, alguns anos atrás, lá no Paraguai. Paraguai. No Paraguai. Cidade da Leste. Cidade da Leste. Ali nós nos conhecemos e jamais eu pensei que iria encontrar o meu amigo aqui, aqui em Israel. Ele me convidou para vir à sua casa, conhecer a sua família e nós estamos aqui. Como o nome da cidade mesmo? Naharia. 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 Uma cidade de praia. Sim. Norte de Israel. Sim. E ele fala bem o português, que morou 20 anos em São Paulo e por isso fala bem o português. Mas é um judeu e ele vai falar para nós o quê? O Salmo de número 23, mas não em português, né? Em hebraico. Em hebraico. Ok? 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 Vamos points. Ok? E as mulheres de 18 até 21. São dois anos as mulheres? Dois anos as mulheres. São todos obrigadas a servir a pato. Eu vejo esses meninos assim com roupa, que não é do exército, mas estão com uma arma poderosa na mão. Sim, são soldados que não estão no serviço no momento, mas andam com uma arma com eles. Israel é seguro. Israel é o país mais seguro do mundo. Você está vendo que aqui você consegue caminhar 3, 4 horas da madrugada em qualquer lugar. Ninguém encosta, ninguém faz nada. Poder usar um celular na rua? Sim, tudo. Pode andar com dinheiro, pode deixar o carro aberto. As pessoas não fecham a casa, jogam com janelas abertas. Aqui é tranquilo. Muito bem. Está aí pessoal, um pouquinho de Israel para vocês, meu amigo Eric. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Seja abençoado com o salmo que ele falou em hebraico aí. E continue com a gente aí, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E falou que cada pessoa que não nasceu em Israel E um dia vai visitar Israel, vai pisar na terra santa Ele vai ser abençoado Ele prometeu que ele, os filhos e os netos E todas as gerações dele vão ser abençoadas para sempre Amém Então é muito importante conhecer a terra santa Eu de todas as vezes que eu vim para cá Eu só tenho que contar bênçãos de Deus São milagres que acontecem na nossa vida Assim que eu não sei nem explicar como aconteceu Mas a bênção está aqui Importante você ver que Moisés, ele olhou para essa terra Mas ele não entrou Mas nós tivemos o privilégio de aqui pisar, de aqui estar Graças a Deus É isso aí Tá bom meus irmãos, Deus abençoe